Netflix e Sony fecham um acordo incrível e bilionário que vai mexer com a Disney e outros streamings. Bora conferir! O catálogo da Netflix está prestes a mudar totalmente porque vem aí uma avalanche de novos conteúdos devido ao contrato que a Netflix acabou de fechar com a Sony. Existia uma grande dúvida se a Sony tomaria a mesma decisão que outros estúdios e criaria o seu próprio streaming. No entanto, a empresa tomou um outro caminho para exibir seu conteúdo mundialmente. Nos últimos anos a Sony conseguiu grande êxito com seus filmes e entre eles há um personagem bem famoso da Marvel que muita gente sentiu falta no catálogo do Disney Plus que é o Homem-Aranha. E parece que agora o Aracnidio realmente tem uma casa para chamar de sua a partir de 2022. Porque com esse contrato firmado entre Netflix e Sony, vai dar a Netflix a exclusividade de possuir os filmes da Sony logo após acabar a exibição nos cinemas. Além das continuações de Homem-Aranha, temos outros nomes fortes que devem ser lançados na Netflix a partir de 2022. Entre eles, Morbius, Uncharted e sequências de Venom, Jumanji e Bad Boys. Outro ponto importante é que segundo o que já foi revelado sobre o contrato, a Netflix também pode selecionar alguns filmes mais antigos da Sony para adicionar ao catálogo. No acordo, a Netflix também se compromete a financiar filmes do estúdio para serem lançados diretamente no streaming. A validade do contrato é de 5 anos e a Netflix terá 18 meses de exclusividade pelo filme. Sobre o valor, fontes indicam que o contrato custou mais de 1 bilhão de dólares. Porém, até agora não foi oficialmente revelado os termos financeiros. O que parece é que ele vai depender de quantos filmes a Sony vai lançar e o desempenho desses filmes. Apesar da parceria com a Netflix, a Sony também vai ter liberdade de fazer negócios com outros streamings caso a Netflix rejeite um filme ou depois de 18 meses não renove os direitos por tal filme. E vale ressaltar que esse contrato estava sendo negociado entre várias empresas e a aposta mais alta foi da Netflix. Por enquanto, esse acordo foi fechado apenas com a Netflix dos Estados Unidos, mas pelo tom das declarações entre as cabeças das duas empresas, isso vai se tornar global. Outra situação parecida. Recentemente, a Netflix começou a negociar uma parceria inédita e milionária com a Globo. Para saber mais sobre isso, acesse o card aqui em cima. E para outras novidades, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E não esqueça de compartilhar essa novidade com os amigos. Até a próxima, tchau!